E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube e no vídeo de hoje nós temos um grande lançamento. O vídeo é bem sério, então eu peço que vocês prestem muita atenção em cada detalhe, porque vai mudar muito a vida de vocês no Cubo Mágico. Então acompanha o vídeo que vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Bora lá! Então pessoal, como eu falei no início do vídeo, nós criamos um novo produto, uma coisa que eu tenho pesquisado há alguns meses já com o Pedro Contreiras, tá? Vocês devem conhecer ele já. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo na descrição, se vocês ainda não conhecem ele. Ele é um atleta de 6 anos que aprende muito rápido e também tem feito um progresso bem rápido e eficiente. Desde que eu conheci o Pedro, eu fiquei me perguntando como que uma criança da idade dele aprende tantos algoritmos tão rápido e com tanta facilidade. E eu comecei a pesquisar com ele e com o pai dele também, o Michel. Depois de alguns meses e de muita pesquisa, vários vídeos que a gente fez, eu e o Pedro conversando, pra descobrir o que é que tinha de diferente que fazia ele aprender tão rápido em tão pouco tempo. E pela idade também, ele tem muita dificuldade com as mãos, porque as mãos dele são pequenas, né? Então, alguns cubos ele tem um pouco de dificuldade, mas como ele consegue se desenvolver tão rápido e aprender tão rápido. E a gente conseguiu descobrir qual é o produto. Depois de alguns meses de estudo e pesquisa, junto com o Pedro, eu consegui descobrir qual é o segredo que faz com que ele aprenda mais rápido e se desenvolva mais rápido no cubo. E a gente conseguiu transformar isso num produto pra que todos vocês consigam evoluir muito mais rápido. Ah, vamos nessa! E este produto está aqui. Vou apresentar pra vocês agora. Este aqui é o Biomel. É o primeiro mel verde da Biocube. Usando o Biomel, você vai ter um aumento significativo da sua atividade cerebral. Um aumento de memória, desempenho lógico e de raciocínio. O seu tempo de reação aumenta mais de 10 vezes. Esse mel é proveniente de abelhas marcianas verdes. Elas vivem nas cavernas isoladas da Serra Catarinense. Esse mel é muito raro e é muito difícil de ser produzido. O que faz com que esse mel seja raro, além das abelhas serem marcianas, é que elas medem 30 centímetros e brilham no escuro. No início a gente achou que era vagalume, mas são abelhas mil. O Biomel vem em embalagem de 500 gramas e vocês devem utilizar ele de uma a duas vezes ao dia, tá? Pode ser no café da manhã ou antes dos treinos. Se vocês quiserem, para aumentar um pouco a performance, vocês podem pingar algumas gotas dele no cubo. Ele vai ficar um pouquinho gummy no início, mas depois vai ficar show de bola. A mudança que esse produto traz é instantânea. Assim que vocês ingerem ele, vocês já começam a sentir a diferença, tá? Vocês vão perceber isso nos treinos e nos tempos, principalmente. Há alguns boatos que esse produto já vem sendo usado por alguns atletas do time Biocubo. O Caio Sato, a Suzane Coelho, o Mário Dias, a Ana Beatriz e o Francisco, que tem obtido resultados incríveis no Multiblind devido a este produto. Por ele ser um produto muito raro e exclusivo e muito difícil de ser produzido, ele vai ficar guardado aqui no nosso quartel general até a data de lançamento em 2083. Aqui vocês podem ver a textura dele, tá? Ele nunca é em pedra, ele sempre fica nessa mesma textura aqui devido a alta qualidade. Pra quem tá duvidando que isso aqui é mel mesmo, vou provar pra vocês. Ó, é o mel mesmo. Já me sinto mais rápido. Tenho cara de sub-dance. Não. Pessoal, logicamente, esse vídeo aqui é uma brincadeira, tá? Esse mel aqui, ele realmente existe. É o mel verde, eu ganhei ele de presente do Michel e da Ana, que são os pais do Pedro. Eles mandaram pra mim. Eles comentaram em uma live que tinha o mel verde, eu fiquei curioso, fui perguntar pra eles e eles acabaram me mandando o mel de presente. Quem produz esse mel são vizinhos deles, tá? Eu vou colocar o arroba do Instagram do pessoal que vende esse mel aqui embaixo no vídeo também. É muito bom. Ele tem essa coloração verde por causa da árvore que eles utilizam na produção, né? O nome da árvore é Bracatinga. É uma árvore nativa da Serra Catarinense. A safra desse mel é de dois em dois anos, então ele é bem raro, tá? E essa cor aqui é ainda um pouco mais rara, porque ela só ficou verde devido à pigmentação da época que esse mel foi produzido. Apesar da brincadeira, né? O mel é um ótimo alimento. Logicamente, não vai ser por causa dele que vocês vão ficar mais rápido, mas com certeza vai ajudar vocês a terem uma alimentação melhor. Ele é muito bom mesmo, como o mel. Se vocês acreditaram neste novo produto, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Vocês estavam me chamando de louco já aí desse lado. A gente pretende crescer, mas talvez não tanto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e curtiram a zoeira, deixe o like aí, comentem aí o que vocês quiserem e até o próximo vídeo. Falou! 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 Falou!